Olá pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos nesta sexta-feira para uma breve recapitulação da lição. A lição 3 dessa semana falou sobre o pacto do dízimo e aprendemos vários detalhes, aprendemos sobre o percentual que é 10%, 9% não é dízimo, 11% não é dízimo, dízimo é 10%. Vimos na segunda-feira onde fica a casa do tesouro e a casa do tesouro para o povo de Israel era o tabernáculo, depois o templo em Jerusalém, hoje entendemos que a estrutura da igreja, com as igrejas locais, associação, união, divisão, representam esta casa do tesouro e nós vimos também que você deve devolver nesta casa o seu dízimo e a igreja tem que ser cada vez mais cuidadosa e responsável na administração dos dízimos. Vimos o propósito dos dízimos que é a manutenção do ministério evangélico, a pregação da palavra, por isso existe um percentual do dízimo que é destinado para cada coisa e a manutenção dos pastores, dos obreiros é apenas uma parcela, a maior parte vai para publicidade, publicação de materiais, para as redes de comunicação que nós temos e etc. Vimos então sobre como dizimar, sobre a questão do líquido ou do bruto e também sobre como ser honesto e fiel na devolução dos nossos dízimos. Hoje, sexta-feira 20 de janeiro, eu queria ler apenas com você um texto de Ellen G. White que aparece aqui, em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 409 e 410, onde Ellen G. White diz assim, Se todos os dízimos do nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, tais bênçãos seriam recebidas de forma que as dádivas e ofertas para propósitos sagrados seriam multiplicadas dez vezes. E assim, a ligação entre Deus e o ser humano seria mantido aberta. Interessante. Ellen G. White, em Testemunhos para a Igreja, fala da devolução do dízimo e ela alinca automaticamente com uma questão espiritual. Ela diz que a ligação entre Deus e o ser humano seria mantido aberta. Por quê? Porque dizimar é uma questão completamente espiritual. Quando analisamos quem não é dizimista, a gente percebe que o maior problema é problema espiritual. Alguém que está fraco na fé, que se afastou dos caminhos do Senhor, esse pode ter dificuldade em compreender a importância de dizimar e ser leal ao Senhor. Mas dizimar é um ato de fé, é um compromisso com Deus em sermos leais a Ele. A lição de sexta-feira também falou para nós, um texto também de Ellen G. White, que no terceiro capítulo de Malaquias encontra-se o pacto de Deus com o ser humano. Ali o Senhor especificou sua parte em dar grandiosas dádivas àqueles que fielmente lhe devolverem os dízimos e as ofertas. Semana que vem nós vamos estudar sobre a fidelidade nas ofertas, a importância de ofertar. Mas a promessa é para todos nós hoje. Malaquias 3, 8, 9 e 10 é uma advertência e uma promessa. Ela nos adverte, o texto nos adverte para nós não roubarmos ao Senhor. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios que os ladrões não herdarão o reino dos céus, mas também é uma promessa. Quando nós somos leais ao Senhor, Ele promete abrir os celeiros dos céus, as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos em abundância. Confie no Senhor. Quando somos leais a Ele, nada nos faltará. Eu espero que Deus abençoe você grandemente. E amanhã, sábado, na classe da Escola Sabatina, aproveite para aprofundar esse tema com o professor, com os alunos, se você é professor, com seus irmãos de classe. E que essa discussão nos faça crescer espiritualmente em nossa fidelidade ao Senhor. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esses minutos que passamos meditando na Tua Palavra. Que nós possamos ser leais ao Senhor em todos os aspectos que a Tua Palavra nos pede. E também nos dízimos e nas ofertas. Ajuda de forma especial alguém que está tendo dificuldade nessa questão. Que o Senhor possa abençoá-los e que a Tua Graça alcance a todos nós nesse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos. Amanhã, então, sábado, aproveite, então, para reclutar a lição com os seus amigos. E a gente se encontra no próximo vídeo. Se você gostou do formato dessa semana, de estudarmos uma lição a cada dia, coloque aí nos comentários. Queria saber a sua posição. Um abraço carinhoso. Que Deus te abençoe.